Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, sábado, acordei cedo, desci aqui na minha garagem Meu carro fica, eu sempre falo pra vocês que meu carro fica na garagem subsolo Tem essa garagem aqui de cima, subsolo, e essa parte externa aqui que tem quatro vagas Eu paro sempre no subsolo E hoje o que eu fiz no carro, né? Qual foi os cuidados que eu tive com o carro? Vocês podem ver aqui que tá um pouco respingado de água Eu parei numa vaga em que em cima tem uma grade, né? Uma parte aberta, algum carro parou e deu uma sujeirinha aqui no meu carro Ó, tá vendo? Aí eu fui, só joguei uma água dessa parte aqui pra trás Então aqui tá empoeirado, o carro tá bem, ó O carro tá bem empoeirado, então daqui pra trás Eu joguei uma água pra tirar só o excesso Então esse foi o primeiro ponto que eu fiz Segundo ponto, eu joguei Um produto que eu vou mostrar pra vocês da B.O.W. Que limpa a caixa de rodas, rodas e motores E depois eu apliquei o pretinho da Cadillac É bom ver essa finalização sempre no sol, né? Aqui tá sombreado Aqui no Rio hoje, ó Rio 40 graus, pessoal Sol vai chegar Dia bonito E aqui, ó, fiz as rodas E é o primeiro detalhe do meu carro Infelizmente isso não tem como a gente fugir Vou mostrar bem de perto pra vocês aqui, ó Esse é o primeiro detalhe do meu carro, ó Tirou aqui a tinta Como eu consegui fazer isso, eu não sei Né? Eu não me lembro de ter arrastado o carro em lugar nenhum Enfim Mas apareceu aqui, ó Tá vendo? Esse detalhezinho aqui é o primeiro detalhe do meu Polo Highline 2020 Lembrando sempre que eu comprei esse carro em agosto de 2019 Então esse é o primeiro detalhe Então eu fiz as rodas Botei o Iron Tech, descontaminante ferroso Pra finalização Ok? Aqui tá uma sujeira Vou finalizar aqui já já Deixa eu pegar logo a estopa aqui pra mostrar pra vocês, ó Se é pra fazer, é pra fazer direito, né, pessoal? Olha aqui, ó Sujeirinho aqui Ok? Esse Ó Dá uma Dá uma finalizada aqui, ó O carro tá finalizado nessa roda Eu não fiz hoje a parte interna do carro Nem a carroceria do carro A lavagem a seco e ecológica E tá aqui a roda finalizada Sendo que do lado de lá, como eu mostrei pra vocês Infelizmente é o primeiro detalhe É o primeiro detalhe do meu carro É uma pena, né? Mas não tem jeito É só a gente ir acompanhando, mantendo Não deixar piorar E na hora certa a gente faz aí uma Uma retífica da roda Alguma coisa assim Então, na roda eu usei o Aerontech Mostrar aqui pra vocês Tá aqui nessa bagunça aqui, ó Esse é o produto que eu usei pra limpar Olha só B.O.W. Da Alcance, tá? Limpeza de rodas e motores E depois eu primeiro lavei aqui Diluí numa água Botei num balde d'água Joguei nas rodas E tá aqui E finalizei Com o Aerontech Que eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos Pra mim é o melhor produto desse segmento Da EasyTech, né? Aerontech Removedor de resíduos ferrosos Inclusive ontem eu já comprei Eu sempre gosto de deixar um no estoque Eu já comprei um na Polybox Aqui no Rio Fiz algumas compras ontem na Polybox, né? Então tá aqui E fiz também o motor do carro Não deu pra mostrar o antes pra vocês Mas olha Motor sem detalhe nenhum Lembrando sempre Como eu não tenho um curso É... Um curso mais técnico Mais profissional De limpeza de motor Eu não me arrisco em Ir muito a fundo nessa limpeza, né? Então vocês podem ver aqui, ó Vou falar pra vocês Como é que foi o procedimento que eu fiz Então olha O carro tá sem detalhe, ó Perfeito? Motor tá sem detalhe nenhum Esse motor, pessoal É o TSI 1.2 De 128 cavalos Motor turbo da Volkswagen Tá aqui, ó Tá vendo? Ó Isso aqui é um encardidozinho aqui Que só realmente numa... Jogando o... Jogando o... O verniz Pra poder tirar, né? Essa parte mais grossa Mas tá aqui, ó Trabalho finalizado no motor O que que eu usei no motor? Limpador Multiação da Vonix Super concentrado Eu não diluo ele na água Como eu não faço sempre Eu não diluo na água E faço a... A limpeza O limpador O limpador Multiação Vonix Foi desenvolvido para remover sujeiras mais difíceis de diversas naturezas Devido a sua formulação balanceada Limpa com segurança vários tipos de sujeiras como Gorduras, manchas Encardidos de bancos Tetos, painéis, laterais de porta, etc Modo de usar Aplicar o produto puro ou diluído Na superfície a ser limpa Esfregando com aplicador de espuma Vonix Em seguida, removo o excesso com a toalha Ou pano de microfibra Vonix Levemente úmidos Se necessário, repita a operação Tá aqui esse produto maravilhoso da Vonix Que é o limpador Multiação Tem um da Cadillac muito bom e eu vou experimentar também Então você borrifa nas partes Nas partes do carro Eu não uso a esponjazinha Eu uso o pincel Perfeito? E depois eu finalizo com a microfibra Venho aqui e limpo com a microfibra Então esse foi o procedimento que eu fiz aqui no motor Tá aqui, ó Esse é o kitzinho da limpeza do motor Lembrando a vocês também que, olha só O pretinho da Cadillac Black Magic Sensacional A roda tem que estar bem seca Tá? Você vê como dura, né, pessoal? Olha só como rende, ó Tá vendo aqui, ó Eu já fiz inúmeras lavagens do meu carro Desde agosto de 2019 até hoje E olha como rende isso aqui Principalmente pra uso particular, né? O meu uso não é profissional E aí eu pego aqui a esponja Venho aqui no motor, né? Aplico na esponja E passo aqui, ó E faço o acabamento Mostrando mais uma vez aqui Infelizmente o primeiro detalhe do meu carro Aqui nas horas Não sei como é que foi acontecer isso Mas É difícil entender Até porque o Rio de Janeiro é uma buraqueira do caramba Pode ter sido aí num buraco Com certeza Pode ter sido não Com certeza foi num buraco, né? E não teve jeito Tá? Agora eu vou fazer os vidros do carro Vou finalizar os vidros do carro, ó Com esse produto aqui Limpa vidros da Motors Speed Fuming Class Screen Eu não falo inglês, tá pessoal? Tá aqui, ó Agita ele Tira a tampa Sai aqui uma espuma branca E eu vou fazer os vidros do carro Então é isso aí, pessoal Hoje aí eu foi uma... Eu cuidei do motor do carro Só ia fazer o motor Mas aí me lembrei das rodas, né? Eu falei Vou fazer as rodas também Vocês podem perceber que o carro Ele tá empoeirado Minha garagem é coberta, né? Deixo na garagem coberta O carro está empoeirado Mas ele não está com sujeira grossa, né? E aonde tava um pouquinho aqui Eu dei um banho de água nele Sem esfregar absolutamente nada, tá? Porque é nessa hora De lavagem do carro De secagem do carro Porque a gente tem que ter muito cuidado Pra não arranhar o carro Então tá aqui, ó Trabalho finalizado Tudo bem? Maravilha Bom dia Amiga minha Sandra Amiga minha Sandra aqui do prédio passando Então tá aqui, ó Show, pessoal? Então é isso O sol hoje aqui no Rio de Janeiro Vai vir de rachar Mais tarde aí vamos fazer um vídeo pra vocês O assunto Polo GTS Tá bombando Assisti alguns canais aí Mais alguns canais Inclusive voltei a assistir O Complicar com Jorge Augusto Falando sobre o carro na pista E eu acho que Eles estão Os youtubers especialistas em carro Estão começando a se render De que realmente Esse preço praticado aí Pela Volkswagen No lançamento do Polo GTS Não dá, né? Então é isso, pessoal Mais um vídeo pra vocês Mostrando aí o que eu fiz no carro Repetindo, fiz as rodas Fiz O motor E vou finalizar aqui nos vidros E a gente tem sempre que manter o carro Lamentando esse primeiro detalhe Aparecendo na minha roda Mas vai ficar assim por enquanto Que é um detalhe mínimo E aí não é pra se fazer não A gente tem que também Saber se fazer Quando a gente faz a manutenção do carro A gente vai acompanhando Como tá ali na roda Realmente A priori Não precisa se fazer nada Tá bom? Então é isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês Forte abraço E até o próximo vídeo E aí 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 E aí